Nos seus olhos Meu lindo paraíso Cercado de um belo rio Quantas frases de amor Dos seus lábios já ouvi Quantas vezes em minha mente Sua imagem refletiu Você foi a grande deusa De um amor tão colorido Mas agora percebi Que não fui correspondido Ninguém sente o amor Mais do que eu estou sentindo Veja dentro dos meus olhos Quantas lágrimas caindo E hoje Só resta a sua imagem Na lembrança O amor que alimentou Minha esperança Mudei pra ter você Mas foi em mãos Por isso Prefiro não te ver Em meu caminho Às vezes é melhor Seguir sozinho Pra não mais magoar Meu coração Você foi a grande deusa De um amor tão colorido De um amor tão colorido Mas agora percebi Que não fui correspondido Ninguém sente o amor Mais do que eu estou sentindo Veja dentro dos meus olhos Quando as lágrimas caindo E hoje E hoje Só resta a sua imagem Na lembrança O amor que alimentou Minha esperança E hoje Só resta a sua imagem Na lembrança Só resta a sua imagem Na lembrança Coração Amém